Olá pessoal, estamos aqui na minha residência em Chataubá, Pernambuco. Tive essa surpresa agradável, recebi essas duas belas jovens aqui na minha residência e me presentearam essa camisa para que eu faça parte desse trabalho que elas estão desenvolvendo. Exatamente, a gente quer incluir os homens na nossa rede de apoio às mulheres. Muito bem. Estamos muito bem recebidos, agradecemos pela oportunidade e realmente, como o Nestor falou, a gente alavancou uma campanha muito interessante, que a gente quer falar de violência contra as mulheres para os homens. Então a gente quer incluir mais os homens nesse debate, nessa temática, e nada mais é necessário do que procurar figuras influentes no nosso município para fortalecer essa rede com a gente. Então a Coordenadoria da Mulher agradece e muito obrigada por nos receber. Bom gente, então nada mais justo agora do que a gente pedir o apoio de todos os homens e mulheres, claro, nessa bela campanha, e vamos pedir para todos compartilharem, curtirem e comentarem. Bem de vai! Valeu!